São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais. É desses estados que vem a maioria dos turistas que visitam a Bahia durante o verão. Na estação mais quente do ano, não falta opção para quem escolhe a boa terra. Além das belezas naturais, o estado oferece uma série de opções que vai desde a rica culinária até o agito das festas. Nós fomos no Pelourinho, estava muito gostoso, os barzinhos lá estavam ótimos, o show do Olodum também estava muito bom. Então, fomos no ensaio do Harmonia do Samba e da Gilmelândia também, estava muito bom. E eu estou adorando o Salvador, que pena que eu vou ter que ir embora hoje. E é graças a essa combinação de atrativos que o setor hoteleiro comemora o crescimento de 12% na taxa de ocupação no verão deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A média de lotação dos mais de 3 mil locais de hospedagem, que somam 170 mil leitos, é de 85%. Em hotéis como este, em Salvador, a taxa deve chegar a 95% no Carnaval. A ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, também acredita o bom desempenho a outra série de fatores. O primeiro fator é com relação ao governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, que tem divulgado muito a Bahia, não só no Brasil, como no exterior. Isso tem atraído uma parcela boa de turistas. O outro fator é a criação do dólar. Hoje, o dólar está muito mais favorável para o turismo interno. E o terceiro fator é a questão dos aeroportos. Estão funcionando bem, não tão bem como nós gostaríamos, mas não teve aquele caos aéreo que tivemos no ano passado. E o último fator é que o verão, este ano, é um verão normal, não é um verão atípico, como foi no ano passado, que foi muito curto. O saldo total de visitantes até o Carnaval deve ser de um milhão e meio de turistas, segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Quem pensa que os agitos da Bahia acabam com o fim do Carnaval, está enganado. Este ano, a Bahia Torça já confirmou a segunda edição do projeto Espicha Verão. A ideia é trazer ainda mais visitantes para a terra de todos os santos. Logo após o Carnaval, nós vamos estar realizando em todo o Estado alguns festivais, algumas ações comemorativas e também a Praia 24 Horas. Vão ser três sábados naquele mesmo esquema que nós fizemos no ano de 2008, com uma música diferenciada da música do Carnaval, da música do Axé, apresentando o samba, a bossa nova, enfim, a tropicália, esses ritmos que fazem a Bahia ser conhecida nos quatro cantos do mundo.